Imposto. O pagamento do IPTU 2020 foi prorrogado. Com as novas regras, agora a dívida pode ser parcelada. A medida foi tomada diante do cenário da pandemia e dos reflexos de outros decretos que limitaram o funcionamento de serviços e estabelecimentos comerciais na capital. Os detalhes com a repórter Nayana Bricá. Vamos ver. Os contribuintes podem agora parcelar o IPTU novamente em até quatro vezes. As datas de pagamento ficam entre os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Já o contribuinte que preferir pagar em cota única tem até o dia 13 de julho e pode ter até 10% de desconto. O secretário municipal de Fazenda, Antônio Poças de Carvalho, esclareceu ainda algumas dúvidas comuns dos contribuintes sobre o pagamento do IPTU 2020. Você pode pagar a cota única com desconto de 10% até o dia 13 de julho, sem problema nenhum. Basta tirar o boleto pelo site da prefeitura. Se você optar pelo parcelamento em oito vezes, a primeira parcela você vai pagar sem juros, tá? Mas tem que requerer um novo boleto na Secretaria de Fazenda. E as demais parcelas tem que pagar pelo Carnê. Para fazer o novo parcelamento, o contribuinte pode acessar o site da prefeitura ou então vir até a sede da Secretaria Municipal de Fazenda, aqui mesmo na Praça Lencastro. As imagens são de João Páscoa, com apoio técnico de Alessandro Macedo, Naiana Bricá para o Cidade Alerta, Mato Grosso.